Nesse vídeo aqui, eu queria falar pra vocês as melhores armas e supers pra você usar no panteão dessa semana, semana 3, onde a gente tem todos os boss da primeira semana, onde eu fiz um guia que eu vou deixar aqui na descrição, a gente tem o Orix e também foi adicionado essa semana o Hulk, tá? Então, para armas, o que eu tenho mais utilizado é o trânsito do limiar como pesada, tá? Com projétil primordial e catemata. E por que projétil primordial? Cara, golpes finais ou acertos precisos contínuos com outra arma aumentam a cadência dessa arma por um breve período. E como muitos boss do panteão são totalmente burst, ou seja, são tipo um dano muito rápido que você tem que dar, muitas vezes quando você tem aqui assassino vejoso ou, sei lá, quadro automático, muitas vezes você não consegue dar os 6 tiros, já que o quinto ou sexto já vai estar imune. Por quê? Por causa do disparo por minuto daqui da trânsito. Então você tendo o projétil primordial vai ser muito, muito bom, você vai conseguir dar os 6 tiros e às vezes voltar para a tua segunda arma, que eu vou mostrar aqui em breve. Mas é muito bom e eu recomendo totalmente vocês a utilizarem, junto obviamente com catemata, causa de dano com todas as armas equipadas dentro de um curto intervalo para conceder um bônus de dano a esta arma. Vai ter um bônus de 30% de dano, tá? Bastante coisa junto com o projétil primordial, você já consegue imaginar o quão bom ele é, tá? Outra arma que eu tenho usado mais recentemente nas últimas runs que eu tenho feito é qualquer bazuca de stase ou de arco. Por quê? Porque essa semana tem modificadores que eu vou aumentar em 25% o dano de stase e de arco. Então eu tenho usado aqui a banho de água fria, que você pode estar pegando na masmorra dos fantasmas das profundezas e eu recomendo essa versão aqui, tá? Assassino invejoso e catemata. As 5 usam o banho de água fria e uma pessoa acaba usando a galahorne para poder dar o caçador de aquateia para todos os outros lança-foguetes no time, tá? E você vai dar um DPS muito bom e eu diria que essa semana é melhor que o trânsito do Limear, mesmo com o projétil primordial, tá? Então caso vocês queiram, banho de água fria, tem palmira também que é decente com a voz explosiva, tem um de arco que é drop de mundo que eu não fiz review ainda, posso estar fazendo em breve caso vocês queiram. Então é muito bom e eu recomendo vocês tentarem pegar, principalmente aqui o banho de água fria, já que é mais farmável comparando ali ao drop de mundo, né? Obviamente. Depois, Atrax, a gente tem uma arma que eu tinha esquecido de passar, a Parasita, melhor arma para você dar dano no Atrax, tá? Você vai chegar até o x20 aqui do Vermifaminto, no x20 você vai dar muito, muito dano no Atrax e o Atrax é totalmente bush. Ou seja, você tem tipo, assim que alguém atirou, deu um bom dano no Atrax, você tem, sei lá, 3 segundos para dar dano total que você consegue no Atrax e por isso que aqui a Parasita é muito boa, você vai atirar a Parasita e você vai dar o teu super, já vou falar do super também, tá? Então seria isso, então todos os encontros até o Atrax seria ou banho de água fria e galahorne, combo, ou todo mundo de trânsito do limiar com projétil primordial ou assassino invejoso caso você não tenha sorte, tá? É uma pessoa de quem não tratou também não é ruim, só lembrando isso, caso vocês queiram 30% de debuff aqui com quem não tratou também não é ruim. Você atirou no Atrax e não matou, tipo, não deu uma fase que a gente chama que é a gente matar lá no topo. Não deu uma fase, o que vocês fazem? Vocês trocam aqui para lamento e abusam da lamento até o máximo que vocês conseguirem, tá? Então, caso vocês precisem fazer mais que 4 fases no Atrax, aí depois você volta para a Parasita, refaz tudo e faz novamente a mesma mecânica, tá? Deixar o vídeo do guia aqui do Panteon na descrição. De resto, Oryx, Sussurro Vermicla, é o que você vai querer. Cara, monstro, monstro de arma no Oryx. Tem um bom dano contínuo, tem muita bala, tem aqui uma respiração profunda. Mirar com essa arma por um breve período, sem atirar, concede bom de alcance e de dano preciso enquanto o zoom permanece ativo. Muito bom, você tem preparação de campo aqui também, que vai aumentar a munição reserva que a gente tem e assim deixando a gente com 30 balas, caso você use um Torso com reservas, tá? 30 balas é muita coisa, você vai acabar usando, sei lá, 20, caso você não bate o Oryx na mesma fase, tá? Tá aí, lembrando, Bazooka, Cavarroine, Trânsito, Atrax, Parasita, Lamento e Oryx, Sussurro Vermicla, tá? Essas são as pesadas que vocês vão querer. De especial, cara, não tem muita coisa que eu posso indicar pra vocês. Se você tem a Insolvação, você tem a Maldição de Saori, craftada, com carga explosiva, incandescente, muito boa também. Eu estava usando também aqui o Fazer Tau Mágico do Osiris, invocador, com carregador de cura e surto, muito, muito, muito bom pra limpar também. Você tem a gente, vai ser Demoradora, pra limpar, caso você queira, com disparo do Taiko. Você tem a Parabellum, com carregador de cura, caso você queira também. De Cinética, eu acabava usando isso aqui, ó. Quando eu ia dar dano, tanto a Trânsito, tanto o Banho de Água Fria, eu usava o Zanag. Por quê? Porque eu dava tiro de Zanag, recarregava, aí trocava pra mim em secundária, dava um tiro, e como, por exemplo, com a Bazuca, eu atirava pra procar o que o Catemata, e dava quantos tiros eu tivesse disponíveis na Bazuca, e fazia a mesma rotação depois, tá? Quando você usa Trânsito, eu recomendo você usar ou um automático, ou uma submetalladora, pra você poder procar o Projétil Primordial mais rápido, tá? Então tá aí uma dica pra vocês também. Se você não quer usar Zanag, você vê que tá errando o tiro, Supremacia, Insolvação, Trânsito, ou Supremacia, depois troca pra Parabellum, ou pra alguma SMG, pra poder procar o Projétil mais rápido, em Trânsito, ou Bazuca, e tá aí um mod-out muito, muito bom pra você usar também. No Hulk, uma pessoa tem que tentar a Divindade, pra facilitar muito o dano, caso você não tenha uma pessoa Divindade, vai ser bem, bem chatinho, tá? Divindade principalmente no arcano, tá? Com o capacete exótico, que eu sempre esqueço o nome, que é muito, muito feio, ninguém gosta. Esse capacete aqui, o Cenotáfio, normalmente é o arcano que usa a Divindade com ele, tá? De resto, tem uma pessoa Divindade, aí se você escolher usar Bazuca, uma pessoa de Galahorn e quatro de Amassafogates normal, tá? De Stase ou de Arco, essa semana. Caso você queira, e prefira usar o Lança Granadas com o Projétil Primordial também, ainda é recomendado. Eu preferi Bazuca pro Hulk, já que ele fica parado bastante tempo, e como você precisa estar sempre se movimentando, é mais fácil você se movimentar. Dá o tiro de Bazuca, se movimenta, dá o tiro de Bazuca, se movimenta. O que tá recarregando, o GL, dá os seis tiros do Lança Granadas, recarrega, mais seis tiros, e muitas vezes você tem que ficar, tipo, bem lentos pra atirar com o GL, com o Lança Granadas, né? Então, tá aí os Valdauts que eu recomendo pra vocês utilizarem essa semana, tá? Você pode usar uma 12 também, com o Assertante Cheio, caso você esteja no Titã. Supers do Titã, obviamente, combatente, aqui com a Coraça de Estrela Cadente, aumenta o dano da Trovoada. É, aumenta em muito o dano da Trovoada, recomendo bastante, é, quando vocês usarem. Quando vocês estiverem, por exemplo, no Segundo Encontro, no Atrax, no Hulk também, combatente, é o que você deve usar, tá? Forks, infelizmente, não vale a pena nenhum Super do Titã, então eu acabava usando aqui o Demo de Al-Solar com o Martelo do Sol, para poder, assim, matar o Al-Goss muito mais fácil, porque aqui ele super destrói o Al-Goss, tá? Então, Demo de Al-Solar que eu estava usando, usava Synthoseps, e ficava atacando o Martelo junto com o Assertante Cheio. Basicamente, só limpando, é, tem beijo no canal, caso vocês queiram, deixa aqui na descrição também. É, você pode usar Filamentos, caso vocês queiram, também, pro Al-Goss, também destrói ele. É, mesma coisa, Synthoseps, Shotgun, é, com o Assertante Cheio. E é tudo para o Titã, tá? O Gorote, no primeiro boss, né, você pode usar combatente ainda, ou você usa o Demo de Al-Solar junto com, aqui, as Manopas Piroélicas. Para o Arcano, agora. Para o Arcano, infelizmente, a gente tem uma, é, uma versão, né, que é aqui, o Esgrimista Aureo de Composso. É, basicamente, a única coisa que você vai precisar utilizar. É, caso você precise de Nohook, você troca aqui e coloca Senotáfio. Ou o Velda Poteosa também é muito bom, por exemplo, os dois primeiros ogros, quando você usa o Super. Você vai ter muitas mais granadas, então, uma boa build para você usar, também. É, nos planetas, eu recomendo Braçadores do Sol. E, depois, você acaba trocando, aqui, para o Protocolo Fênix, na hora do, na hora do, do dano do boss. É, mas, basicamente, isso, tá? Caso você necessite, por exemplo, para o Atrax, que você precisa de um Super de Dano. Ou, caso você não queira usar poço no Hulk, tá? Porque você precisa ficar se movimentando. Eu aconselho, aqui, o Tempestade de Agulhas, que é o melhor Super que você consegue usar para Dano, tá? Aí, tem uma rotação de Dano, que eu posso fazer um vídeo, caso vocês queiram, também. Aqui, para você utilizar o Urdidor, ou Tempestade de Agulhas, como vocês queiram chamar. Então, Atrax e o Hulk, é onde eu usar isso aqui, tá? De resto, você fica no poço, é, respondor. Obviamente, muito forte, e vai acabar sendo nerfado na forma final, né? Vamos ver como ele vai ficar. Agora, para o Caçador, é bem simples. Falcon, Noturno Celestial, junto com o Pistoleiro. Tiro Certeiro, e Falcon Celestial é bizarro de dano. Caso, caso você queira otimizar tudo, tudo, tudo. Você viu que o boss está com menos de 30% de vida. Você troca aqui para o Radar de Cabeças Duras. Para quem não sabe, concede o Radar enquanto você mira. Melhora o seu Radar quando você agacha. Marca alvos visualmente. Causa mais dano a alvos marcados com vida baixa. Concede um pequeno benefício. Enfim, isso é parte que ninguém liga, tá? Causa mais dano a alvos marcados com vida baixa, tá? Quando o alvo marcado inimigo está com 30% ou menos de vida, você vai estar dando mais dano até 30%. Por quê? Porque ele vai aumentar em 1% quanto menos vida o boss tem. Então vamos dizer que o boss, você marcou o alvo, marcou o boss com 30% de vida. Vamos dizer que agora o boss está com 20%, você vai ganhar 10% a mais de dano, já que ele perdeu 10% da vida. Tá vendo como é que funciona? Aqui é o Radar de Camesas Duras no PV. É assim que funciona. Caso você não queira usar Pistoleiro junto com o Falcon Noturno do Silvestial, principalmente no Atrax, que é uma boa trocada. Você pode usar aqui o Acrobato Voltaico, o Tempestade Crescente e as Botas Escamas Devoradoras de Estrevas. Então você fica trocando entre o Falcon Noturno do Silvestial e o Pistoleiro ou o Acrobato Voltaico junto com as escamas. Caso você queira, de novo, Minimaxing chama, dando o máximo possível. Usa o Pistoleiro, por exemplo, no Hulk, usa o Pistoleiro, troca de build para aqui, para Calças da Sorte, junto com a lei do Carceleiro, tá? Mas isso é mais avançado e eu recomendo a vocês, caso você não se sinta confortável ou você seja um novo no jogo, a manter só a mesma build e fica assim, tá? Então, Foco Noturno, Pistoleiro, Acrobato Voltaico e Escamas. É o que eu recomendo para vocês e é isso. Bem rápido para vocês, espero que vocês tenham gostado, deixem um like e se inscrevam. Nos vemos no próximo vídeo, provavelmente um dia do Panteão, tá? É isso e adeus. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.